Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades, eu sou o Simões Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades, se não é inscrito já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tenho certeza que esse canal em algum momento vai te ajudar no momento da importação, sobre o momento da importação, dicas de frete seguros, os melhores fretes, as melhores lojas, alterações na lei, coisas que você com certeza precisa ficar sabendo, então vai lá, se inscreve no canal, já deixa o like e bora para o vídeo, no vídeo de hoje nós vamos bater um papo sobre algumas coisas que estão acontecendo no momento da importação, mas tenho certeza que vai ser importante para você, então se liga no vídeo e vem comigo! Bom pessoal, a gente já estava esperando para ver como que ia ficar o cenário aí da importação após todas essas mudanças aí, algumas barreiras e tal, para saber, vai passar, não vai passar, diminuiu o número de entregas, o número do correio, o que que acontece? O número de importadores também diminuiu, vamos dizer assim, a importação caiu muito, muita gente parou de apostar na importação e por conta disso os tempos na importação começaram a cair de ponta cabeça, então assim, agora a gente está vendo falar muito em tempos e os recordes, os verdadeiros coelhos que a gente escuta falar aí, 20 dias, 25 dias aí uma entrega internacional, isso mesmo, você não ouviu errado não, 25, 20, 25 dias, 30 dias aí uma entrega internacional, claro, ah, mas o meu item está lá desde janeiro, pessoal, a gente está falando de entregas novas, coisas que vem, eles não querem nem deixar enroscar e estão deixando passar assim, rapidamente, talvez um pouco por conta do cenário, para não deixar ficar enroscado lá, com medo de alguma coisa, então assim, a verdade é a seguinte, o correio está trabalhando, eles estão fazendo a carga deles lá, não sei de que forma isso está funcionando, mas assim, posso te garantir, eles estão entregando, e assim, a dúvida que a gente tinha é, aquela lista de países, eles estão barrando ou não? Não, não estão barrando, está passando, então, é, você vai lá, compra o seu item, seu item vem de Hong Kong, o seu item está passando, e outra coisa, isso é problema do vendedor, sempre que você vai comprar de uma determinada localidade lá, o vendedor já tem que saber se aquela localidade está vindo para o Brasil ou não, isso não compete a você saber se aquela localidade passa para o Brasil ou não, então assim, quando você vai comprar, é até engraçado isso, às vezes você vai comprar uma case, a case passa de Hong Kong, e aí a hora que você vai comprar um smartphone, ah não, smartphone a gente barra, tipo assim, isso aí não existe, ou barra tudo ou não barra nada, então assim, está passando, o momento é que está passando, já vi vários comentários, várias pessoas falando, vários importadores diferentes, porque assim, não adianta eu chegar e expor um ou outro caso meu, porque fica assim, aleatório, fica embasado em poucos números, então é preciso juntar o número de várias pessoas e perguntar, e aí, como está para vocês? E aí o consenso que a gente tem é que sim, está passando, essa é a primeira coisa que você, tipo, deve ter na cabeça, aí você deve pensar assim, bom, mas e aí, então importa o telefone? Cara, eu já tenho dito nos outros vídeos, eu, eu, mas assim, eu sou um pouco suspeito para dizer, porque eu trouxe no final do ano, então assim, não sei, talvez se eu não tivesse, né, não tivesse comprado, talvez eu tivesse nessa sede aí que algumas pessoas estão, não sei se é o exato momento, eu não me jogaria nesse momento, o dólar está muito alto, eu acredito que deve dar uma baixada no dólar, a gente sabe que está tudo embolado aí, a gente realmente não sabe se vai abaixar mesmo, porque é uma questão de quem vai piorar mais, não é quem vai melhorar no final da luz do turno, é quem vai piorar mais, se eles vão piorar mais lá, ou se a gente vai piorar mais aqui, porque assim, se lá continuar piorando, vai chegar uma hora que lá vai começar a cair a cotação deles, e aí a nossa volta a recuperar, agora, pode ser que isso não aconteça também, pode ser que você fique esperando o dólar cair, e o dólar daqui para frente só suba, e aí de repente daqui 3, 4 meses você volta e fala assim, putz, devia ter comprado quando o dólar estava 5,20, é uma possibilidade, de repente a gente pode trabalhar com essa possibilidade, tem que começar a pensar nisso, então assim, a pergunta é, você tem dinheiro, está podendo dispor do dinheiro? tipo assim, não, eu tenho dinheiro, estou podendo dispor do dinheiro, é um risco, você já sabe, tipo assim, pode ser que venha, pode ser que chegue, pode ser que você tenha um pouco de canseira, o número de importadores que importava antes, parou, a gente sabe disso, então por conta disso, agora tem uma facilidade maior, para quem está nesse caminho, a gente sabe disso, então talvez para quem arriscar agora, tenha uma certa, vamos dizer assim, uma certa chance de virar um desses coelhos, que fica até 20 dias, é garantido? não, não é garantido, como eu disse, é uma certa chance, agora, aí é por sua conta e risco, não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa incerteza, acho que assim, para coisas pequenas, de repente você quer um item menor, um item até 100 reais, talvez até 200 reais, eu realmente acho que vale a pena, tipo assim, um risco, acho que até aí, até vale, tem vários amigos meus, que continuam fazendo, e assim, por conta e risco, então tipo assim, vamos fazendo, e a gente vê até onde vai, mas aí você tem que fazer, pensando que assim, a hora que der errado, você para, não adianta você colocar todo o dinheiro, em uma cesta só, achando que assim, ah, vou fazer, e com certeza vai dar certo, porque se por acaso der errado, aí vai te prejudicar, então assim, de repente, ainda está dando para fazer, e está vindo em tempos bons, o vídeo de hoje é esse, espero que tenha te trazido um alento, espero que seja uma boa notícia para você, já sabe, se não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho, para receber as recomendações, de vídeos novos, já deixe seu like, um abraço a todos, fiquem com Deus e, vem comigo!